Estamos aqui hoje nesta reunião aqui da Cressol no município de Grandes Rios onde fala com a gente o seu Luiz Tomaszewski, ele que é uma das pessoas dos grandes idealizadores da Cressol que tem apoiado muito e veio hoje trazer aí com certeza o seu prestígio e também a sua palavra amiga os amigos agricultores, os cooperados que estão aqui nessa Assembleia Geral no dia de hoje Boa tarde Luiz Tomaszewski Boa tarde Júlio César e boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Clube de Faxinal Sr. Luiz Tomaszewski, o senhor responde por qual área da Cressol? Eu respondo lá na Central pela área das ações estratégicas dentro da área das ações estratégicas está contemplada toda a formação e a capacitação do sistema também o trabalho com o gênero e geração que a gente tem, o trabalho com a juventude que nós temos enfim, as áreas mais de formação também e também eu respondo pela área de auditoria interna do sistema O senhor com vasta experiência nessa área aí da Cressol, como o senhor tem visto o crescimento principalmente aqui na nossa região Vale do Ivaí? A Cressol tem correspondido às expectativas? Com certeza Júlio César, a expansão, toda base regional tem a responsabilidade de fazer a expansão dentro do sistema e como essa é uma região muito forte, realmente a agricultura é muito forte, a gente tem percebido um crescimento muito grande e a Cressol ela se sente bem nessa área porque ela também, aquilo que a gente desenvolve, o crédito, o serviço que nós fazemos para os municípios ele serve como instrumento para o desenvolvimento Então as parcerias que a gente acaba estabelecendo nesses municípios realmente é uma contribuição muito grande do ponto de vista de se utilizar dos produtos e serviços que a Cressol tem e do crédito que a gente tem como instrumento para o desenvolvimento onde a Cressol está instalada e assim a gente vê com muitos bons olhos a expansão do sistema Cressol aqui para essa região Sr. Luíto Tomaszewski, eu ouvia atentamente o senhor ali nas suas palavras e o senhor dizia sabiamente que esse ano é o ano da agricultura familiar A gente vê os pequenos agricultores investindo pesado, investindo em qualidade, investindo em tecnologia isso é muito bom para a agricultura familiar futura, né? Com certeza, e isso nos dá também, como a gente já frisava, uma responsabilidade muito grande A gente sabe que a gente batalhou e conquistou muitas políticas públicas hoje para a agricultura familiar no Brasil mas ainda tem muito que avançar, por exemplo, na área de assistência técnica a nossa assistência técnica ainda é muito deficiente mas mesmo se a gente for comparar hoje com outros países, a gente está muito avançado e a gente tem percebido assim uma responsabilidade muito grande que a agricultura familiar tem e as organizações que atuam no campo da agricultura familiar tem com a oferta de produtos porque se as pequenas propriedades forem sumindo e pararem de produzir quem é que vai produzir alimentos para serem consumidos daqui a alguns anos? Porque as grandes propriedades, elas têm a sua importância do ponto de vista da segurança, do equilíbrio, da balança comercial mas produzir para a alimentação dos brasileiros, ela muito pouco contribui quem faz essa maior contribuição realmente é a agricultura familiar então nós da Cressol somos parceiros nessa busca por alternativas para que o campo, para que o agricultor continue produzindo alimentos aqueles alimentos básicos que vão para as mesas dos brasileiros As propriedades pequenas hoje a grande fonte de sobrevivência é a diversificação e para se diversificar com certeza tem que ter o apoio também de uma cooperativa de crédito como a Cressol porque senão não consegue investir e manter a sua família no campo, não é isso? Com certeza, Júlio César, e a gente busca hoje no Pronaf, por exemplo é muito pouca coisa que a gente não consegue, muito poucas atividades que a gente não consegue financiar eu diria que são duas basicamente, é a casa do agricultor que no Pronaf não tem recurso e a compra de terreno, a compra de terra não tem recurso do Pronaf mas hoje toda atividade que o agricultor pensar, desde o ponto de vista produtivo ou até de estruturação da sua propriedade, hoje é possível estar financiando através de recurso público, recursos repassados via BNDES, Banco do Brasil, BRDE que são os principais parceiros da Cressol e logicamente, um plus a mais seria o nosso recurso próprio que seria os próprios recursos dos agricultores também que também são utilizados no investimento e no crédito produtivo e até crédito para melhoramento das instalações das pequenas propriedades Tomaschesky, a Cressol não mantém somente uma parceria com os cooperados na questão do crédito e sim também com o poder público, as prefeituras que quiserem procurar a Cressol para fazer eventuais parcerias com a questão técnica a Cressol também disponibiliza essa situação, né? Exatamente, nós estamos aí agora finalizando, inclusive a área que nós coordenamos lá na Central Cressol-Bazer, que é a área de assistência técnica juntamente com a habitação e eu sei que na habitação, você não perguntou, mas na habitação também nós precisamos da parceria com o poder público e na assistência técnica, realmente nós estamos finalizando aí o nosso plano de assistência técnica porque é aquilo que a gente costuma dizer, aquelas propriedades que recebem o acompanhamento técnico elas têm uma possibilidade muito maior de se desenvolver porque casa o conhecimento histórico que os nossos agricultores têm com o conhecimento acadêmico e é isso que nós precisamos, é esse diferencial que nós precisamos não é o técnico formado em banco de escola vir derramar em cima do agricultor o seu conhecimento técnico mas é casar o conhecimento que os nossos agricultores têm com o conhecimento técnico e aí é muito peculiar de todos os municípios onde a Cressol atua que a gente busque essas parcerias e a gente conta com o apoio dos governos municipais porque o governo municipal, você sabe, Julio César, ele passa, a administração passa mas a Cressol não passa, a Cressol vai ficar sempre no município a prefeitura vai vir um outro prefeito com uma outra ideia mas a Cressol vai continuar, por isso que é importante para potencializar os agricultores para desenvolver realmente os agricultores essa parceria com o poder público, com a Câmara de Vereadores ela é muito importante, sem dúvida nenhuma Como a Chesco hoje é uma alegria, há oito anos atrás lançava-se a Cressol em Grandes Rios com praticamente 23 cooperados associados e hoje conta aqui na região, não só em Grandes Rios, mas toda a nossa região, Vale do Ivaí com mais de 2.600 cooperados e nessa tarde ver casa cheia, lotada, os agricultores, os cooperados participando é uma tremenda alegria, né? É gratificante porque a vida, Julio César, a vida da cooperativa é isso Quando que o agricultor vai para uma assembleia? Ele vai exatamente quando ele se sente motivado, quando ele está gostando da cooperativa E não é só uma assembleia, a nossa reunião, a nossa assembleia Ela é também um momento de descontração para a vizinhança se encontrar para se encontrarem com os colaboradores da Cressol, com a direção da Cressol É um momento de festa também, além, logicamente, de ser um momento de prestação de conta que a direção faz, no caso dos números, vamos dizer assim, do que ocorreu no ano passado É, sem dúvida nenhuma, um espaço que a gente fica muito feliz de poder estar participando como central Cressol Baseiro Eu estava ouvindo atentamente as suas palavras ainda há pouco e você dizia dessa comparação o diferencial da Cressol para com as outras instituições financeiras Os outros bancos dificilmente reúnem a população, os associados, os clientes para fazer uma prestação de contas, né? E eles apresentam apenas os lucros líquidos e é uma coisa fechada A Cressol não, apresenta e quer que os associados fiquem sabendo de tudo que está acontecendo, né? É, todas as aprovações que ocorrem na Cressol, toda mudança que ocorre, elas ocorrem com a aprovação dos agricultores dos associados e é muito peculiar da Cressol fazer isso E nós fizemos isso, você fala aqui dos oito anos aqui da Cressol, da região, de Grandes Rios e da região dos municípios vizinhos, mas isso é em todos os municípios que existe Cressol existe essa preocupação com a democracia, com a transparência nas nossas ações Então isso é muito peculiar da Cressol realmente promover esses eventos Sr. Luiz Tomachés, que eu queria agradecer imensamente o carinho para como o senhor nos atendeu, né? Da Rádio Clube de Faxinal E dizer que a gente torce pelo sucesso ainda maior da Cressol porque a gente sabe que vocês não visam só um lucro e sim visam o bem-estar da comunidade e o bem-estar da nossa população A Cressol, todos nós da Cressol costumamos dizer Cooperativa bem é o agricultor estar bem Se o agricultor está bem, a cooperativa também está bem Então a gente fica feliz com isso e poder contar com o apoio da Rádio Clube com o apoio seu, de estar divulgando essas palavras, divulgando o cooperativismo 2012 foi o ano do cooperativismo, mas nós temos o ano da agricultura familiar e eu acho que é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento poder estar divulgando as ações que nós, da Cressol e todos os parceiros estamos fazendo aí nessa região Obrigado! 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 Obrigado!